Atenção participante do Enem já está liberada a consulta ao cartão de confirmação com acesso ao local de prova e demais informações importantes sobre esta edição do exame. Acesse enem.inep.gov.br. Você também pode acessá-lo pelo aplicativo do Enem disponível nas plataformas Apple Store e Google Play. Com o cartão você confere o seu número de inscrição, datas e horários das provas, a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição e o tipo de atendimento específico ou especializado com recursos de acessibilidade, por exemplo. Não deixe essa consulta para a última hora. Faça seu planejamento. Evite atrasos. E o Enem recomenda. É bom levar o cartão impresso nos dias de prova, 3 e 10 de novembro. Vai lá rapidinho e consulte o cartão de confirmação de inscrição.